É o camisa número 10, é capitão da equipe, sabe como é que é. Ih, perdeu a bola pro Jackson, olha o contra-ataque, o chute, defendeu o Êxilo, entrou! GOOOOOOOL! Do Santo André Inteli! Jackson, honra a camisa número 9, limpou ele e bateu, um tiro, um passo, o Ângelo foi pra bola. O Mourão, grande fita do Douglias, bola aberta pela esquerda, bateu o Douglias! GOOOOOOOL! Do Campo Mourão! Douglias, honra a camisa número 10, na primeira ele não fez. A palavra voltou pra ele, e aí ele falou, agora eu vou fazer, e mandou pro fundo da rede. O Caio ainda tocou nela e ficou bravo o goleiro do Santo André. É, ele queria dar uma chegadinha lá na frente, olha o Xaropinho, que grande fita, outra fita, bateu! Que golaço! GOOOOOOOL! Gol do Santo André Inteli! Xaropinho, honra a camisa número 7, olha de novo, ele fez bela finta, mandou, mas o Israel tava ali pra desviar essa bola, hein? Eu acho que o gol foi do Israel e não do Xaropinho. Gol do Israel, gol do Israel. Israel, camisa número 7!